Olá Sagitário, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana, aponta já na tua agenda, dia 1 de Julho, vamos ter um acontecimento muito importante, muito explosivo a acontecer nos céus. Eu quero que tu saibas tudo sobre ele para poderes aproveitar da melhor forma, ok? Então vamos lá por partes perceber. Este 1 de Julho vai ter à mistura três planetas. É um triângulo que vai acontecer no céu. Dois deles, eu já te tinha falado há duas semanas atrás, que é Saturno e Urano, ok? Então, o planeta Saturno, ele está a passar para ti na área que tem a ver com a comunicação. Porque tu és uma pessoa que tens uma capacidade enorme de pensamento, de inteligência, de capacidade de expressividade. No entanto, exatamente porque tu pensas muito à frente e tens ideias muito revolucionárias, às vezes escondes esta tua maneira de pensar no mundo, exatamente porque a maior parte das vezes as pessoas não te valorizam, as pessoas não te compreendem e tu sentas-te assim um bocado deslocado, um bocado fora, biscoito fora do pacote. Estás a ver? Então, o que é que acontece com este Saturno aqui? Ele está-te a chamar a atenção de que tu precisas de desenvolver mais esta tua capacidade comunicativa. Tu precisas de trazer mais ao mundo as tuas ideias, ok? Mas não é tanto no sentido de passares a informação no cúlpito para que toda a gente ouça, mas mais daquele teu dia-a-dia, nas pessoas que estão à tua volta, em questões que sejam assim, um bocado mais, digamos assim, simples, ok? Porque tu tens essa energia sagitariana, que é uma energia assim de muita expansão, de coisa grande, e se não for grande, não funciona. Então, a simplicidade é uma coisa que tu estás a aprender, mas trazendo cá para fora essa tua capacidade comunicativa, ok? Já o nosso amigo Urano, ele está a passar para ti na área que tem a ver com a tua rotina, o teu dia-a-dia. Isto vai incluir o trabalho, se tu trabalhares, ou pode ser os estudos ou a aposentadoria, o que tu fizeres na tua rotina. E o que acontece aqui é que tu tens um potencial enorme em relação a esta área e realmente tu até conquistas algumas coisas na tua vida, mas sempre que tu conquistas algo, tu ficas ali à sombra da bananeira, porque tu queres a segurança, queres aquilo que te transmite segurança. Então arriscas pouco, não desenvolves mais os teus talentos. E o nosso amigo Urano, que já cá está desde 2018, está-te a picar para tu perceberes que precisas de te mexer, precisas de mais situações para a tua vida e que não podes ficar só ali à sombra da bananeira, que há talentos dentro de ti que tu tens que desenvolver e por isso é que ele te envia às vezes umas situações inesperadas, exatamente para tu dar ali um abanão e tu perceberes que há mais que tu precisas de fazer e sair desta rotina do ram-ram e trazer aqui uma lufada de ar fresco com mais intensidade, com mais coragem para colocar para fora os teus talentos, ok? Agora, no dia 1 de Julho, nós vamos ter o planeta Marte a passar por aqui, também a fazer o triângulo tal com estes dois planetas. E Marte, ele está a passar para ti na área que tem a ver com a expansão do conhecimento, coisa que tu tens bastante, não é? Tens muito conhecimento, tens uma visão muito ampla, tens umas ideias muito diferentes das outras pessoas, muito mais abrangentes, por isso é que as pessoas muitas vezes vêm a ter contigo para te perguntar o que é que tu achas, a tua opinião, para ouvir o que tu tens para dizer. O problema é que tu és assim um bocado altivo na maneira como transmites a informação às pessoas, ok? Tu és detentor da sabedoria e depois usas essa sabedoria para te valorizares, ok? Coisa que as pessoas às vezes olham para ti e começam a achar que estás a exagerar e em vez de te valorizar, desvalorizam-te, ok? E em vez de acharem que realmente sim, tu tens essa sabedoria, começam a olhar para ti e a pensar que tu és um bocado infantil, que já estás tu lá com as tuas manias, com as tuas ideias e a defender fervorosamente essas ideias quando na realidade poderias passar a informação de uma forma diferente, ok? Então, repara, Marte é um planeta que tem a ver com ação e movimentação. Então, enquanto ele estiver a passar por aqui, ele vai-te dar ainda mais energia para tu subires em cima do púlpito e lá estás tu a trazer a tua informação ao mundo, a debitar as tuas ideias ao pessoal. E isto pode significar que as pessoas vão achar que tu és um chato, não te vão valorizar o suficiente e vão-te descreditar, principalmente em termos da tua capacidade de conhecimento, da tua sabedoria, ok? Então, há aqui um certo descrédito intelectual que eu queria que tu prestasses atenção. Porquê? Porque este descrédito vai ser para tu perceberes que tu tens muito talento dentro de ti, que as tuas ideias realmente são muito válidas, mas saberes pegar nele e transmitires de uma forma simples e encontrares uma maneira mais criativa de trazer esta informação ao mundo, ok? Não da mesma forma como tu costumas fazer, lá de cima do púlpito e eu é que tenho razão, mas de uma maneira mais divertida, mais bem exposta, mais brincalhona até, de forma a que as pessoas devagar, aos poucos, vão começando a assimilar a informação espetacular que tu tens para lhes transmitir, mas quer a areia mais para a caminhoneta deles se tu tentasses de outra forma, ok? Então é importante tu perceberes que vai haver uma ligação aqui entre estes três planetas, ou seja, o facto de tu teres um certo descrédito intelectual vai-te obrigar a trabalhar a tua criatividade e a tua comunicação, o que te vai permitir expandir-te mais, o que vai fazer com que tu precises sair mais da tua zona de conforto, ou dar-te a oportunidade de tu sair da tua zona de conforto, no que toca à tua rotina e ao teu trabalho, ok? Agora, aqui um pequeno parênteses para te explicar outra situação, que é, esta área da rotina do trabalho mexe também com a tua saúde, ok? Então era muito importante que tu percebesses que podes ter aqui algumas situações ligadas com problemas de saúde, nomeadamente questões ligadas com os olhos, o nariz, a boca, o pescoço, ok? Tudo tem aqui a ver com esta área da face e do pescoço, mesmo até a um pouco os ombros, ok? Exatamente porque tu estás com esse peso em cima de ti, estás muito travado, estás muito parado e não estás a libertar os teus potenciais. E o facto de tu teres que comunicar de uma forma mais simples vai ativar a energia no teu corpo e vai fazer com que tu consigas ou sentir estes bloqueios e depois desbloquear, ou então sentir os bloqueios e ficar lá com eles, ok? Então o importante é tu teres a consciência e perceberes que tens que sair da zona de conforto, arriscar mais de uma forma criativa para trazeres cá para fora o teu potencial, ok? Entanto, eu tirei duas cartas da Astro Cartomência para ti para perceber como é que era a tua energia porque o que eu te estive a falar até agora tem a ver com o teu mapa astral natal, ou seja, onde tu deverias estar. E estas cartas vão-te ditar onde é que tu estás realmente neste momento. E esta carta aqui, principalmente a carta do Carneiro Áries, chama-me a atenção de que tu realmente estás com muita energia, ok? E vai estar às vezes até um bocado precipitado, ok? Cuidado com aquela coisa do palanque e do púlpito e de estar ali a transmitir informação ao mundo, cuidado com o excesso de energia e com o excesso de energia que tu colocas para defender as tuas ideias, ok? Porque Carneiro é muito aquela coisa da agressividade e por isso convinha que tu soubesses ter paciência, ok? Canalizar a tua energia para coisas que sejam mais úteis para ti. Nomeadamente, esta carta dá um conselho muito importante que é fazer exercício físico, ok? É libertar energias. Vai dar uma corrida, uma volta ao quarteirão, dá uma volta, faz exercício, faz ginástica, faz qualquer coisa para libertares a energia em excesso, porque senão isto pode te prejudicar, ok? Por isso, lembra-te que analisa a tua energia que querias transmitir a informação ao mundo para ti, para a tua sabedoria, para transmitir-te essa informação sim, mas de uma forma mais simples, mas principalmente para o teu dia-a-dia e para o que tu precisas fazer de mudanças para conseguires obter ainda mais resultados, nomeadamente no teu trabalho, nomeadamente nos teus estudos ou na tua aposentadoria. Esta carta do Kieran em cima diz-me exatamente a mesma coisa e ainda reforça a ideia de que tu deverás criar um plano de ação, ok? Era muito importante que não te precipitasses, mas sim criasses um plano de ação. Quanto mais tu estiveses organizado, planeado, com os pés bem assentes na terra, bem definido, a saber o que é que tu queres, onde é que tu queres, como é que tu queres, onde é que tu queres chegar, melhor tu vais utilizar esta espetacular energia que vai estar aqui potente, a empurrar-te para que tu realmente percebas que tens muito mais capacidades intelectuais do que estavas a imaginar e percebas que tens muito mais talentos na tua rotina do que tu também estavas a imaginar, ok? Então é interessante tu perceberes estas energias fortes que vão estar por aqui para poderes aproveitá-las da melhor forma possível, ok? Já agora deixa-me lembrar-te que estas cartas saem daqui, este oráculo Astro Cartomancia, que foi um oráculo que eu criei, junto à linguagem da astrologia, com o poder divinatório das cartas. Através deste oráculo vais poder responder a todas as perguntas da tua vida, porque tem um manual que te ajuda a dar estas respostas, mas agora, e espetacular, para além de uma promoção, tenho também um curso, um mini curso flash de Astro Cartomancia que te vai ensinar a poder utilizar estas cartas de uma forma muito mais leve na tua vida. Para além de que ainda te vai também ajudar a aprender astrologia, ok? Então passa lá no meu site, anamacieira.com, anamacieira.com, tens todas as informações para poderes adquirir, assim, em caixa dura ou então em PDF que tu fazes o download, imprimos, recortas e já estás a usar, ok? Quanto a nós, cá nos encontramos no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais. Até lá, desejo-te uma boa semana, beijinhos e abraços. Fica bem.